Bora ver, a visão não tá com as melhores não, mas... Tô com uma coceira, velho, avó. Aí, ó, aqui, clássico. Aqui, clássico, aí, ó. Caralho, viado. Ah, não, não posso, porque eu tô viado. Como é que faz isso daí? O cara, o cara, o cara, a moto, cada vez. Eu só tenho esse carro e vi, 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 vi. Você viu o chá, a miada. Oi? Minhas coisas. Ah, já vai embora, né? Não, eu vou lá em casa pegar o carro. Ué? Vou comer de gente. Ah, entendi. Tô gravando. A gente vai pra onde? É, os caras vão andar na chuva mesmo, pai. Aqui não tem essa, não. Vai, foi. Que boa! Aqui é loucura, rapaziada. Até na chuva é mais calda, moleque. Uh! E aí, moleque do... Caralho, andou a gente, tira um pouco ali, pai. Cadê os caras? Não esperar ali que a mil tá vindo. Tem que tirar a marmita. A mulher tá gostando muito da mão. Abriu, pô. Acontece, 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 mano. Aí, mano, o cara comprou a milha, ele não tem muito costume de andar de moto. E aí, mano, o cara comprou a milha, ele não tem muito costume de andar de moto. E aí, mano, o cara comprou a milha, ele não tem muito costume de andar de moto. Tá acolchambrando. Pior que não tá nem levantando muita lama aqui, não, ó. Também não. Vai, vai abrir, ó. E aí, vai abrir, ó. Já uma chuvinha dessa desanimou os caras Eles pararam ali Estão bem chamando os outros Vamos lá no final da Vila Olha Olha que é inflamado O final dessa Vila O bicho ali queirei indo na Canarinho Ali é ele Não, não é ele não Ah, peraí Não, não é ele não Não, não é ele não É a cometeira, pai Baixando Não, não, não é ele não É isso aí, rapaziada Vou dar uma aceleradinha aqui, pai Essa Vila é muito boa pra dar essa acelerada, galera Não tem buraco Dá pra acelerar legal E a cometeira aqui só cuspindo fogo Não, não é ele não Ah, não é ele não Ah galera, buraco agora, a partir de agora e buraco, eu vou dar uma retornada legal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.